Ontem antes da partida, quando a gente colocava o contexto em que o Fluminense estava entrando em campo Todo mundo sabia que o favoritismo daquele jogo era do Internacional Mas depois da partida, quando a gente olha a atuação coletiva do Fluminense, é desesperador Então vamos para mais um vídeo de análise Meu nome é Júlia Cunha e esse é dominado pelo foro Eu já vou começar esse vídeo de análise pedindo para você deixar o seu like Porque eu sei que ao longo da conversa sobre essa partida Não vou ter deixa para fazer esse pedido Mas o seu like é muito importante para o nosso canal Mas para a gente falar sobre esse jogo, eu começo explicando porque eu acho que esse jogo é desesperador Eu não acho que o Fluminense não tenha feito absolutamente nada de bom ao longo de toda a partida Mas tanto no pior momento como no melhor momento da equipe no jogo É desesperador como o Fluminense não consegue criar soluções para poder finalizar a gol E de fato ter uma chance que seja de empatar o jogo A equipe que entrou em campo com o Mano Menezes é a mesma equipe que tinha sido colocada na provável escalação Com a diferença de que o Guga tinha sido imaginado no ataque O próprio Mano Menezes fala que a função dele seria ali muito mais de um meio à direita Do que de um atacante dentro de campo E até o desenho do esquema tático ali que o Fluminense publicou no Boteco Tricolor antes de iniciar a partida E a verdade é que ainda que eu entendo as motivações do Mano Menezes ao colocar o Guga em campo Nesse posicionamento nessa partida, tendo ali em vista os desfacos que a gente tinha E também a tentativa de parar o lado esquerdo do Internacional Eu considero que foi uma tentativa que foi frustrada Ainda que a gente tenha conseguido parar o lado esquerdo do Internacional O Internacional não conseguiu infiltrar pelo lado direito do Fluminense Como conseguiu pelo lado esquerdo ali nessa atuação bem fraca do Diogo Barbosa A gente perdeu ofensividade E tudo bem, eu sei que o Mano Menezes é retranqueiro E a minha ideia aqui não é julgar se esse tipo de futebol entrega resultados Se é bom, se é bonito ou não Só que até pra você jogar na retranca, você precisa ter desarme Você precisa ter um meio campo que funcione a hora que o time tem a bola nos pés O Fluminense não conseguia ter o controle da bola quando tinha a bola nos pés E você precisa ter uma válvula de escape E a única válvula de escape do Fluminense no primeiro tempo era o Keno E aí, claramente, o esquema não funcionou O Fluminense basicamente não finalizou no primeiro tempo Eu tive até que conferir, foram duas finalizações ao longo do primeiro tempo Tanto que eu não considero que o erro primordial do Mano Menezes no primeiro tempo É se preocupar mais com a defesa do que com o ataque A gente tá falando do Mano Menezes Eu não esperava que ele fosse entrar em campo Pra jogar aberto contra o líder do retorno Num primeiro tempo, onde você sabe que os jogadores estão com mais gás dentro de campo Até porque, enfim, a gente estava muito desfalcado E esse negócio de jogar aberto também não é o estilo do Mano Mas o Fluminense não conseguia armar contra-ataque O meio campo claramente não funciona Todo mundo ali vai mal O Keno é uma lástima nessa partida E aí, enfim, a gente ficou encurralado na defesa E a chance daquilo dar errado era muito grande Tanto que o Manuel, por exemplo Todo mundo fala, né? Foi uma partida ruim do Thiago Silva Mas o Manuel, por exemplo, que pra mim também não fez uma boa partida Eu ainda acho que no primeiro tempo ele consegue salvar alguns lances Acho que se não tivesse salvado Eu não sei se o Vitor Eudes teria segurado Até porque a gente tá falando de um jogador que não comprometeu Pra mim nem no lance do primeiro, nem no segundo gol O primeiro, você pode até ter ali uma dúvida Mas o primeiro é claramente falha do Manuel Que, enfim, era pra ter marcado o Borré E ele não aguenta a corrida Não acompanha o Borré E, na minha opinião, eu acho até que ele conseguiria correr Mas parece que ele dá uma desligada completa ali De que o Borré tava indo pro conto Pra justamente pegar aquela sobra de bola E, enfim, né? Mas eu acho que ele tem ali no primeiro tempo Algumas boas defesas E se não fossem essas defesas Poderiam ter complicado ainda mais a nossa situação Ainda que não tenha sido uma boa partida do Manuel, de fato Mas no primeiro tempo é isso É o Fluminense defender E o Keno tentando sair pro ataque Mas sem conseguir obter muito sucesso E, assim, pra mim, muito mais por conta do coletivo em si E aí no segundo tempo a gente até tem uma melhora Com a entrada do Marquinhos no lugar do Google Que eu acho que a atuação do Marquinhos nesse jogo Ela até é bem positiva se a gente for considerar O que o Marquinhos vinha fazendo em campo Depois de ter voltado de lesão Que, de fato, tinham sido jogos muito abaixo, né? Mas acaba que o Fluminense leva um gol Com seis minutos do segundo tempo Pra mim, na falha do Manuel Que não acompanha o Borré até o final da jogada O Borré pega a sobra e coloca pra dentro E, a partir do momento que ele leva o gol O Fluminense passa a atacar Eu acho que tem duas questões aí, né? Você tem, de fato, uma melhora do time Se a gente for pensar que a gente passa a ter duas válvulas de escape Tanto o Keno como o Marquinhos E aí o Fluminense consegue controlar mais a bola Quando tem a posse E consegue, de fato, ir pro setor ofensivo do campo Mas também tem uma queda do Inter Que, enfim, segundo tempo Mais cansado, com a vantagem no placar Tira um pouco o pé também Reconhecer isso não é tirar o mérito Da pressão que o Fluminense consegue Exercer nesse segundo tempo É simplesmente também reconhecer Conhecer que o fato de ter essa escalação no primeiro tempo Ainda que o Inter pudesse ter proporcionado Um jogo melhor e mais interessante Em termos ofensivos Também não quer dizer que a gente já tá pressionando O Inter desde o primeiro tempo Eu acho que também tem postura diferente do Inter nesse jogo E o Inter acaba correndo risco Nesse recuo, digamos assim Mas eu acho que... E aí que entra a questão do desespero, né? Porque você vê o Fluminense armando Você vê o Fluminense pressionando E em nenhum momento parece que o gol vai sair de forma natural, né? Tem muito comum falar que o gol tá amadurecendo na jogada E não é o caso do Fluminense nesse segundo tempo Mesmo conseguindo pressionar o Internacional O Mano faz alterações que... Ok a saída do Bernal Mas ele tira o Ken Que era um dos poucos pontos de lucidez Que a gente tinha desde o primeiro tempo no jogo Pra colocar o Serna que, enfim Tava voltando de lesão E acaba não entrando lá muito bem E não... A gente perde um contra um Isso fica mais por conta do Marquinhos E aí o time cai de produção E cai nem tanto pela entrada do Serna em si Mas pelo Renato Augusto Que é menos um dentro de campo E é aquilo Eu olho pra entrada do Renato Augusto Mais como um ato de desespero No sentido Eu preciso de alguém Que ajude a controlar mais a partida A segurar mais a bola A dar mais opção pro ataque E eu não tenho essa pessoa no meu time O único que eu tenho é o Guns Que tá suspenso Pra mim é... O ruim de você ter o Renato Augusto Dentro de campo É o ruim de você ter o Renato Augusto Dentro do elenco Que não tem lá muitas opções E eu me incomoda Talvez nisso E aí pra mim Em parte ele tem culpa do Mano Que é o fato de Riquelme, Filipe e Isaac Do Sub-17 Não terem ido pra essa partida Não acho que era jogo Pros moleques entrarem Desde o primeiro tempo Mas eu preferia estar aqui Reclamando que O Riquelme, Filipe Entrou e não conseguiu dar certo Porque eu entendo Que a gente tá falando Sobre um moleque Do Sub-17 Que estaria tendo A sua primeira participação No profissional Em um jogo Muito abaixo da equipe E contra uma equipe Muito forte Porque aí seria Uma reclamação Mas uma reclamação De quem tentou Ver algo diferente Do que estar aqui Reclamando do Renato Augusto De quem eu já Não esperava nada Eu acho lastimável O Renato Augusto Eu não consigo considerar Que o problema dele Seja só físico O cara nem quando tem A bola no pé Não consegue controlar E aí é que É o desanimador É o desesperador Porque pra mim Esse jogo ali De fato já seria Difícil Se a gente tivesse Os cinco titulares Que estavam suspensos Eu acho que não seria Uma partida fácil Mas com essas peças É difícil até Exigir um bom rendimento Você tem que colocar O Renato Augusto Em campo É muito difícil Pra você exigir Um bom rendimento Dessa equipe Acho que a entrada Do John Kennedy Também é um ato De desespero Tipo preciso O campo não estava Entregando nada De fato não estava E o John Kennedy Entra até melhor Do que o campo Na partida Mas enfim Também não julgo O fato de não ter Colocado o John Kennedy Desde o primeiro tempo Porque Não é como se o ano O John Kennedy Tivesse sido brilhante E ele tivesse dado Um voto de confiança No campo nessa partida Não São dois anos ruins Mas um ainda tem A justificativa da lesão Ao longo do ano O Isaac do sub-23 Tem até uma chance Lá aos 40 do segundo tempo Quando o Lima Sai de campo O Lima que também Não tinha feito Uma boa partida Como eu falei O meio de campo inteiro Tinha ido mal E a gente segue Pressionando mesmo Com a presença do Renato Dentro de campo Que eu sigo achando Que teria sido melhor Até o Renato Se tivesse entrado Ali no lugar dele Do que ele Mas por meio A gente segue Conseguindo pressionar O Internacional Ainda naquele momento Da partida Mas o Inter Consegue um gol Ali numa desatenção Que pra mim Passa por falha Do Manuel O Thiago Não consegue acompanhar A jogada E parar O Samuel Xavier Parece que não Não tá interessado Não consegue correr Pra poder tentar Pegar aquela bola Ou tá desligado Não faço ideia Do que foi aquilo Ninguém tava marcando O Bruno Henrique Que consegue passar livre E no fim Termina também Com falha do Manuel E o gol acontece É E aí o 2x0 Que na verdade Você já digita Mata o jogo Ali já não tinha Pelo que o Fluminense Tinha produzido Já é difícil Você imaginar O Fluminense Diminuir O que até tem Uma bola ali na trave No final Do John Kennedy Mas já era difícil Imaginar diminuir Quem dirá Conseguir empatar O jogo E esse é o cenário Da partida Esse é o enredo Da partida Bem Eu não sei o que vocês Pensaram Ao longo do jogo Eu sei O que eu mais pensava Era o como Algumas peças Elas não deveriam Estar dentro do terceiro E o como Algumas escolhas No meio do ano Também foram muito erradas No meio do ano Em que a gente Tem méritos De conseguir acertar Algumas debilidades Do time Elas para mim Também são muito erradas Eu falei diversas vezes Ao longo Da janela do meio do ano Que o Fluminense Precisava trazer Um atacante Ou se ele Centroavante Ou se ele Ponta Mas que tivesse Números significativos E relevantes De gols Na temporada E o Fluminense Não fez isso E mostrou Como isso Para mim Como foi um problema Porque não é como Se a gente estivesse falando Que Ah, mas isso é um problema De planejamento Do início do ano Porque no início do ano A gente tinha o Khan Que ninguém imaginava Que teria essa temporada O John Kennedy Que todo mundo tinha Uma expectativa Pelo que tinha feito Em Khan Em 2023 O Lele Que ainda era uma incógnita Porque, enfim Teria que ver O que seria O Campeonato Carioca Mas dava para ter Alguma esperança ali E o Kawhi Elias Que estava subindo Para o profissional Né E aí você conta Que O Lele Se lesiona O Kano Se lesiona Segue jogando E não consegue Entregar nada em campo O John Kennedy Consegue fazer tudo E mais um pouco Para perder a oportunidade De entrar dentro de campo E aí Você pega Tanto as confusões Do extracampo Quanto o que produzia Dentro de campo Contra a questão física E você fica Na dependência De um moleque Que tinha acabado Subir para o profissional Esse moleque Corresponde Mas chega No meio do ano Você não pensa Que você pode ter Esse moleque suspenso Que esse moleque Bate na madeira Mas pode se lesionar Pode acontecer Qualquer coisa com ele E os outros três Não tem Não te mostraram nada Na verdade O Lele Dá para falar Que não te mostrou Porque, enfim Você lesionou Mas você Não, dá para seguir Dá para seguir Só com isso 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 me incomoda Demais Porque a gente Não está falando De um time Que a gente tem Vários Várias opções De gols A gente tem Uma artilharia Hoje muito baixa Em que Se eu não me engano O Arias É o único isolado Ele com 12 E entre os artilheiros Do ano Então o Lele Que se machucou E só jogou Basicamente o Carioca Tá o Cano Que quase não fez gol Na temporada Tá o Lima Que beleza A função principal dele Não é fazer gol Mas assim Não é como se a gente Tivesse assim Ah, pô O Flamengo tem várias Opções de gol Para além do Centroavante Não E é isso Assim Eu acho que O que mais me incomodou Quando eu ia assistindo Essa partida A gente pode falar Assim de falta de postura Porque de fato tem Parece que esse time Só se preocupa Em tentar atacar Quando tá na desvantagem No placar E ainda assim Os ataques Mas assim Me incomoda muito Os ataques Eu não ter Expectativa De gol O Fluminense Pode criar Pode chegar lá Na frente Mas Nem Nem escanteio Consegue aproveitar E É lastimável Assim É lastimável Eu acho que a gente Tem vários problemas A gente pode falar De problemas tágicos De problemas técnicos De problemas De escolha Do Mano Menezes De problemas De quem entrou Que poderia fazer Não correspondeu A gente pode falar De postura Mas a gente também É Tem Tem muitas questões Dentro do elenco Que dificultam muito Muitos jogadores Com quem eu não queria Ter que contar E que Estão ali Que são Muitas vezes As únicas opções Quando o titular falha Na verdade Quando o titular pauta Agora a gente tem que esperar O final da rodada Sabendo que a gente ainda pode Entrar no ano Do rebaixamento Nessa rodada O que É uma perda Né Sejamos honestos Mas Se eu puder Dar um conselho Para vocês Para essa semana Que vai começar A gente vai entrar Em data FIFA Na segunda-feira O Fluminense Só volta a campo Contra o Fortaleza No dia 22 de novembro Ou seja A gente tem Alguns Alguns dias Aí pela frente Em que a gente Não vai ver O Fluminense jogar E que nenhum Resultado Positivo Em uma atuação Ruim Não podem Nos tranquilizar Em termos De tabela Então não fica Remoendo Ontem Essa sexta-feira Pelo resultado Do jogo em si Porque já era Um resultado previsto Já era um dos resultados Possíveis Quando a gente Imaginava Essa sequência Tá Então eu acho Que você tem Diversos motivos Para reclamar Do time Pela atuação Pelas opções Pelas escolhas Por diversas formas Mas não fica Se revoltando Pelo resultado Porque você sabe Você sabia Já Eu sabia Todos nós Sabíamos Que era um resultado Passível de acontecer Então ainda que o Fluminense Tivesse uma boa atuação Com resultado ruim A gente poderia De fato Acabar voltando Para o zona de abaixamento Nessa sequência Esse não é o maior problema Do Fluminense hoje Mas Julia Pela essa partida Que aconteceu Como é que eu posso Ter expectativas Que esse time vai ganhar A gente tem Três jogos De Maracanã Pela frente E eu falei Para vocês Que eu acho Que nessa sequência Seria muito difícil Para ter o Fluminense Do Maracanã Pela gente Pela torcida Eu acho Que os gols Que a gente faz Mesmo que as atuais Para a gente do Maracanã Não tenham sido Todas boas atuações Eu acho Que os gols Que a gente faz São pela pensão Da torcida Percebo isso Tanto quando Não posso estar No Maracanã E assisto de casa Como quando Estou por lá Você vê que Quando o gol sai É puramente A torcida empurrando É puramente A torcida empurrando E assim É ter fé nisso É ter fé na gente Que é o que a gente Pode fazer E que eu acredito Que é o que a gente Vai fazer E que é o que vai salvar Esse Esse time Enfim É isso Saudações tricolores